Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Já tem alguns dias que eu não posto nenhuma dessas conversas que eu tenho feito desde o começo da pandemia e voltar ao ar hoje, a sensação que me dá é que a gente está vivendo uma outra era já, porque na semana passada a gente concordava que era preciso ficar em casa, evitar aglomerações e a gente criticava muito a direita e os manifestantes pró-Bolsonaro de irem às ruas, promover grandes aglomerações e botar em risco não só a saúde pública, mas a democracia também. E de uma semana para cá a gente viu a explosão de grandes manifestações nos Estados Unidos, em algumas cidades europeias e aqui no Brasil a esquerda voltou à rua em manifestações anti-bolsonaristas, anti-fascistas e anti-racistas. Isso nos obriga a rediscutir, na verdade, tudo isso, a necessidade ou não de ficar em casa, qual imperativo, se o democrático ou da saúde pública precisa ser priorizado numa hora como a gente está passando. Eu particularmente não tenho uma resposta, mas o meu convidado de hoje é uma pessoa bastante interessante de ser escutado sobre tudo isso. É o filósofo, escritor, professor Vladimir Safatle. E ele foi uma das pessoas mais solicitadas pela nossa audiência para eu convidar para uma dessas conversas. E vou prevenir vocês que a gente teve essa conversa antes dos protestos começarem, mas já estavam convocados. E o Safatle é interessante de ser escutado e as palavras dele ainda são bastante pertinentes porque antes dessas convocatórias, o Safatle já vinha falando há algum tempo de que seria necessário e urgente que a esquerda achasse uma forma de voltar às ruas, de se mobilizar fisicamente em nome de uma transformação social substancial e na resistência ao avanço fascista no Brasil. porque ele achava e segue achando que protestos virtuais na nossa janela ou as respostas de frente ampla institucionais não são de longe o suficiente para conter a força do bolsonarismo no poder. Então essa conversa, apesar de estar bem atrasada, porque ela aconteceu antes das manifestações, ela segue bastante relevante porque o diagnóstico não é simplesmente sobre a necessidade de nos unirmos fisicamente, mas é sobre o cenário brasileiro e que forças estão em jogo aqui. Grande parte da visão do Safatle, isso é muito conhecido entre quem o segue, é uma visão bastante pessimista, para não falar fatalista. Ele vê como um processo de grande inevitabilidade, de uma entropia muito forte que a gente já está submetido e que a necessidade que a gente tem não é simplesmente resistir para salvar uma república, mas achar instrumentos que no médio e provavelmente longo prazo a gente vai precisar ter para construir uma nova república, construir um país que é diferente, sob outras bases de organização social. Então essa conversa naturalmente passa por uma série de assuntos que eu não vou me adiantar muito e porque é sempre melhor escutar da boca do próprio Vladimir Safatle o que ele anda pensando sobre essa distopia brasileira desandada como está com vocês, Vladimir Safatle. E aí, Safatle? Tudo bem? Fala. Me conta quão preocupado você está hoje com o que aconteceu de ontem para hoje. Acho que a gente deu uma mudada um pouco no cenário aí, né? Ah, tá. A gente já começa com essa pergunta. Já está começando. Tá bom. Bom, eu acho que, de fato, é uma questão de saber só quando vai ter uma ruptura institucional. Nunca foi tão claro na história desse país um processo dessa natureza. Eu acho que a coisa está se acelerando. É claro que pode acontecer alguma eventualidade, adiar isso em algum momento ou outro. Muita contingência ou suspensividade de uma forma ou de outra, mas o país vive nessa suspensão. É uma situação muito estranha, porque eu assisti ontem a live do Eduardo, do Alan dos Santos, Olavo e tal. E a sensação que me deu, na verdade, é que é possível uma ruptura, um golpe mesmo, com uma turma tão desqualificada. Porque não me parece que eles representem algo muito forte dentro das Forças Armadas. Olha, eu acho que... Os caras falando, de fato, e o quão espetáculo é aquilo. É muito verbal, é muito um show, assim. Eu acho meio estranho. Não é a leitura que eu faço, não. Eu acho que as Forças Armadas encontraram uma posição muito cômoda. Elas são o governo. Elas estão no governo. Elas são 45% do primeiro escalão, do segundo são as Forças Armadas. Só que ela achou uma forma tal que ela não se compromete com a catástrofe do governo. Ela é responsável por um governo catastrófico e ela é uma gestora do caos. Ela é uma gestora dos dois sentidos. Ela geriu esse caos. Só que ela posa como uma instituição acima. Acima dos trâmites e dos conflitos cotidianos. O que é completamente falso. Então, é como se ela deixasse aparecer essa primeira imagem. Mas a verdade é outra. A verdade é que, como você tem uma dinâmica de movimento irreversível, que vários setores descontentes da classe dirigente nacional perceberam muito rapidamente. Então, isso se configurou como um conflito. É um conflito no interior da direita brasileira. Sim. É um conflito de constituição de hegemonia no interior da direita brasileira. Mas a sensação que me dá é que, diante do atual escândalo, que é o gabinete do ódio, os filhos do Bolsonaro, o Alan dos Santos, o velho da Havan, me parece que a saída mais sábia para o exército ia ser uma ruptura, mas não como o Bolsonaro no topo. Sabe? Olha, eu acho assim, colocar na mesma frase sabedoria e exército é uma contradição em termos impossíveis. É, foi um termo bem mal escolhido, de fato. Mas eu acho que não é essa a lógica do processo. Não me parece, de fato, que a gente esteja seguindo alguma coisa do tipo, bem, do ponto de vista político, qual que é o maior ganho. Porque se houvesse alguém que calculasse politicamente dessa natureza, dessa forma, se você fosse Bolsonaro e estivesse realmente baseado nesse tipo de cálculo, a primeira coisa que você faria dentro de uma situação de pandemia era jogar a carta da União Nacional. Ela falava, olha, na verdade, todos nós estamos aí, a gente precisa se defender dos interesses mais altos da nação, não há por que ficar fazendo todo esse tipo de confusão. Aí ele dava uma enquadrada mínima no setor da elite rentista e financeira, tirava o dinheiro, segurava durante três meses os rendimentos das classes mais baixas, mandava a classe média se virar, entendeu? E agora ele teria 80% de popularidade. Sem dúvida. Então, não é esse o cálculo, o cálculo é outro. O cálculo é, eles acreditam que o país é ingovernável e que a dinâmica, ela é uma dinâmica que começou como ruptura, termina como ruptura, ela começou dessa forma. Dentro desse processo, o que é mais importante para eles é a mutação qualitativa do setor da população brasileira que os apoia. Eles começaram com 30% de apoiadores e vão terminar com 30% de fiéis. Para eles essa é a questão mais importante. E eles acham que eles conseguem governar o país com esses 30% porque não tem nenhum outro setor organizado da sociedade brasileira para fazer contraponto. O que é verdade. Então, uma minoria parece que ganha o ar de ser uma maioria, porque a maioria não tem voz. E de que forma você acha que isso deve se dar nos próximos tempos? Porque também tem outro elemento que estranhamente vai se ir esquecendo, que é hoje, por exemplo, a coisa que não foi a manchete, é que a gente é o campeão mundial de óbitos na pandemia. E isso vai se expandir de uma forma absolutamente imprevisível. Progressão geométrica. Geométrica, a gente não sabe o que vai dar isso. E aí me pergunto se é possível, de fato, você estabilizar minimamente o governo ou se é viável, de fato, o Bolsonaro se segurar com essa minoria que o apoia ou que tipo de força está na psique brasileira que a gente aceita isso como uma notícia abaixo da manchete principal? Bem, para um país que se constituiu a partir de genocídio, a partir do genocídio indígena, a partir do genocídio negro, o terceiro genocídio não vai ser uma novidade. E são genocídios que não deixaram obrigações de direito de memória, que nunca foram reconhecidos enquanto tais, não tem museus como trabalho, não só de documentação, mas também o trabalho de dever de memória. Então, eu acho que isso é uma marca da sociedade brasileira. Isso por um lado. Por outro lado, a gente está falando de uma sociedade que fracassou enquanto tal. A gente fracassou como sociedade, a gente fracassou na tentativa de criar uma democracia mínima, e desde o início, a nova república é caracterizada por isso. O primeiro gesto de fundação da nova república foi um fracasso popular. Isso deveria ter lembrado disso muito bem, porque são as manifestações de 1984 que dão num fracasso. Ou seja, ela foi marcada por esse horizonte. Era o horizonte de tirar a participação popular de forma efetiva do poder, através dessas construções de grandes coalizões, de grandes consórcios de governo. Então, dentro de um horizonte como esse, o resultado disso foi o núcleo necropolítico do Estado brasileiro foi intocado durante 30 anos. Intocado. Toda essa dinâmica de desaparecimento, toda essa dinâmica de extermínio, ela passou na nova república em Cologne. Em Cologne. A gente lembra de todos os casos, ninguém está falando de violência policial, mas de extermínio policial das classes desfavorecidas. Um aparato policial que nunca foi desmontado. Então, o que acontece? Nesse momento, primeiro ele volta, ele volta com força e especularizado. Por outro lado, ele cria um núcleo duro de adesão. Esse núcleo duro de adesão, ele mostra que não tem nenhuma, que é um setor importante da sociedade brasileira, não tem nenhum afeto de solidariedade genérica, em absoluto. Então, quer dizer, é uma espécie de culto de um tipo de, não digo nem de um individualismo, porque o individualismo pressupõe a auto-preservação de si. É um culto no qual, inclusive, você pode admitir uma lógica de auto-imolação sacrificial. É o que essas pessoas fizeram quando saíram às ruas, em situação de extremo risco, sabendo que havia, de fato, risco. Então, em nome de uma liberação, a questão é interessante, eles falam muito de liberdade. Que liberdade é essa? É liberdade em relação a qualquer obrigação de solidariedade. Qualquer uma. Então, nisso eles se realizam. Eu digo, esse setor vai ficar completamente solidário ao governo. Por outro lado, as classes desfavorecidas, elas foram colocadas em uma lógica de chantagem. E assim, o governo falou para elas, ou a morte física provável, ou a morte econômica certa. E entre o provável e o certo, há uma racionalidade macabra, mas ela existe. Não, eu vou atrás do provável, não do certo. E como você não tem nenhuma força de contraposição da sociedade brasileira que poderia falar em alto e bom som, esta chantagem é uma farsa, há uma outra alternativa, que é você obrigar o Estado a sustentar a população brasileira durante três meses, para que ela possa fazer o confinamento da maneira mínima, o que obrigaria um certo tipo de obrigação tributária com as classes mais favorecidas, que o Estado sequer passa pela cabeça do Estado brasileiro. Como não tem nenhuma força que fale isso, não só de maneira concreta, mas exija, mas brigue por isso, aí acabou. E de que forma você acha que o povo vai reagir? Porque você tem falado já tem bastante tempo de que é preciso uma insurgência de alguma forma, que isso não vai se resolver com os instrumentos que a gente tem. E você sente isso possível no Brasil? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que a nossa função agora é organizar o que vai ser a alternativa pós-golpe. Porque a esquerda brasileira morreu, ela morreu junto com a Nova República. O que não significa que a energia de combate e de resistência da população brasileira tenha morrido, muito pelo contrário. Ela está aí, mas é uma energia sem corpo. Esse é o que é o problema. É uma energia que não consegue se corporificar, que não consegue criar um corpo político. Uma série de razões. O modelo de organização que acabou imperando nos últimos tempos, o tipo de identificação com figuras que se demonstraram que não estavam à altura do processo, que não souberam radicalizar quando precisavam radicalizar. a compreensão evidente que desde 2013 o país tinha se radicalizado, ele tinha entrado numa dinâmica anti-institucional e só quem conseguiu responder a essa dinâmica foi a extrema-direita. Você não tinha na esquerda um setor que pudesse absorver um pouco dessa força para empurrar o processo para frente e também até para paralisar a força da extrema-direita. Não tinha nada disso. Eu acho que agora o que sobra para a gente é reconstruir esse processo, porque é isso que vai segurar outra dinâmica daqui para frente. A gente está falando de uma... Você percebe que é uma coisa fantástica? É uma pretensa esquerda que não é nem mais a força hegemônica da oposição brasileira. É. A hegemonia está dentro da direita mesmo, né? A hegemonia está dentro da direita. Quem lidera a posição desse país hoje é o Dória e o Witzel. Não é ninguém de esquerda. E digo mais, quer dizer, uma esquerda que dentro de uma situação absurda, completamente evidente, que você está em direção a um golpe, você está em direção a uma quebra institucional de alguma forma ou de outra, no mínimo a constituição de um Estado miliciano, a gente não conseguiu fazer um pedido de impeachment de verdade, botar a gente na rua. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Você podia ter feito, ou eu acho que tem que fazer ainda, manifestações como você viu na Israel, que você tem distanciamento de dois metros de cada uma das pessoas, respeito à norma de segurança. Mas, bem, é entender de uma vez por todas, existe duas crises nesse país. Existe a crise da pandemia e existe a crise do Bolsonaro. E a primeira não pode ser debelada, enquanto a segunda existir. A gente fundiu em uma só mesmo, né? É, então. É um fenômeno incrível. Mas você acha mesmo que era o caso de ir para a rua? Sim, sim, acho. Acho e a gente está, inclusive, organizando. Estou ajudando também, tem várias pessoas que estão fazendo. A gente vai fazer isso, não tem a menor condição de ficar nessa situação. Eu não sei quanto a você, mas eu não nasci para ficar vendo o tanque da janela. Não, eu também não, mas me parece também algo, eu não digo nem perigoso do ponto de vista da saúde pública, mas eu não sei se a gente está mobilizando, de fato, números, né? Para conseguir fazer isso num processo... A gente sequer tenta, a gente sequer tenta, a gente não tem nenhuma dinâmica de tentar organizar, de convencer, de reconstruir redes, a gente sequer tenta. Não foi nada tentado. Fazer, desculpa, fazer manifestação virtual, eu não sei onde o pessoal vive. Isso nunca existiu, nunca teve nenhuma força, não vai ter força nenhuma. Isso só mostra a nossa impotência, só mostra a nossa fraqueza, nada mais do que isso. Você não tem nem agora, sei lá, nem grupo de contra-propaganda em trabalho efetivo a todo momento, não tem nada. Isso, para não dizer o que deveria ser o elemento fundamental, eles têm lá uma formação ideológica clara, então agora eles defendem um tipo de liberdade, que é a propriedade de si, com todas as consequências que isso possa ter, um sistema de indiferença absoluta em relação a qualquer tipo de sofrimento de classes mais vulneráveis, e um tipo de governador, está tudo lá. Tem um filósofo, né? Claro, tem um sujeito que faz um pouco esse papel, mas que, na verdade, ele reverbera uma longa tradição do pensamento conservador nacional. Quer dizer, eu poderia começar a história no filme salgado, desde o integralismo, não tem nada muito diferente desse tipo. Então, ele tem uma linha, que a gente nunca parou, a gente nunca, de fato, levou a sério, nem nunca paralisou. Então, quando tem isso, do outro lado não tem nada. Entendo. Bom, então não preciso nem te perguntar que você é cético em relação a essa ideia do freixo, de montar uma frente ampla, de tentar fazer uma frente única dessa maioria, que, em tese, rejeita o Bolsonaro. Olha, eu me pronunciei várias vezes sem respeito. Eu acho, é basicamente o seguinte. Primeira coisa, a frente ampla, ela se constrói naturalmente, no sentido de que, como sempre foi, o impeachment contra o Collor foi uma frente ampla. Só que, o que aconteceu? A esquerda não ficou esperando a direita para agir. A esquerda agiu, nos parques. Ela agiu, botou o processo na rua, ela forçou, e aí, quando ele estava irreversível, aí o assentro-direita veio, porque via que não tinha muito mais o que fazer. Ela sempre foi assim, sempre vai ser assim. Eu realmente não acredito num processo no qual a gente vai conseguir juntar Maia, Dória, e por aí vai, e aí vai todo mundo. Até porque, quando isso acontece, é como aconteceu na Itália. Você criou grandes frentes contra o Berlusconi. O que acontece com a esquerda? Ela desaparece, por completo. Veja a história da esquerda italiana. Nos anos 70, era um país que tinha uma esquerda pujante, tinha os autonomistas de um lado, com um contingente inumerável de ações e de pessoas. tinha o Partido Comunista da Europa Ocidental. Bem, foram entrando dentro de um processo tal que hoje você não tem nenhum partido que tenha a coragem de se chamar de esquerda. O que sobrou era o dito Partido Democrático. Por quê? Porque você, dentro de um processo de gestão, de frente, você vai ter que abrir mão de tudo. De tudo. A esquerda faz isso. Ela abre mão de absolutamente tudo, porque ela tem um certo sentido de responsabilidade, ela sabe que a frente não pode quebrar, enquanto os outros vão em frente. Dito isso, eu acho assim, eu entendo lógicas de frentes pontuais. Eu mesmo faço parte de uma comissão, uma comissão ARMS, que é uma frente, que a gente montou, participei do processo de montagem. São pessoas que se entendem que as questões de direitos humanos, elas ultrapassam horizontes ideológicos, e isso é fundamental. Tudo bem, isso eu acho que eu entendo, mas, do ponto de vista político, você entra numa frente quando você tem força e clareza. E clareza ideológica e força, porque você puxa o resto. A gente não tem. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar isso. A esquerda passou por uma decomposição da sua força de organização completa, mas completa. Está mais que evidente agora. Eu escrevi um artigo falando que a esquerda tinha morrido, de levar uma série de burdoado. Agora, a vontade é escrever de novo. Falar, mas, então, cadê? Cadê o contraponto? Eu adoraria ter errado. Não tem nenhum prazer em escrever essas coisas. Mas estava óbvio. E você acha que uma mobilização feita remotamente, você acha que ela é impossível de dar algum tipo de resultado prático? Eu acho que só isso, não. Só isso não vai dar resultado nenhum. Eu acho que você tem, de fato, que, bem, a gente está numa situação terminal, em todos os sentidos. Terminal no sentido de morte, no sentido do que sobrou de uma democracia que, diga-se passado, nunca existiu. A democracia brasileira era uma democracia geograficamente organizada. Ela existia aqui, 15 quilômetros de onde eu vivo, de onde você vive, e depois desaparecida. Depois não tinha mais nada. Então, nem isso vai sobrar. Uma situação completamente terminal. Então, a gente tem que entender isso de uma vez por todas e pegar toda a força que a gente tem e fazer tudo. Tudo, de uma vez. Não tem que ocupar a rua, tem que ocupar a rua. Tem que fazer mobilização virtual que se junte com mobilização virtual. Tem que deixar muito claro que a gente não vai admitir. Ninguém vai ver isso em silêncio e ninguém vai ver isso em silêncio. porque eles vão para cima. Já está mais do que claro. Mas aí você falou uma coisa muito importante, eu acho, que é como que o bolsonarismo representa essa libertação de qualquer sentimento de solidariedade, de responsabilidade cívica mínima com o sofrimento das outras pessoas. E eu me pergunto se a pandemia, de alguma forma, não vai impor isso como a única solução mínima, que é um tipo de recuperação do espírito de solidariedade. Eu acho que a pandemia não impõe nada. E todas essas pessoas que tentaram fazer algum tipo de projeção futurista sobre o que seria o mundo pós-pandemia, eu acho intelectualmente desonesto. Porque a gente não tem a menor condição de avaliar nada. A gente deveria admitir bem. É um tipo de acontecimento que pode... Você tem vários cenários. Eu não digo nem o pós-pandemia, na verdade. Eu digo só uma força que seja capaz de recuperar no curto prazo um tipo de auto-organização. Não, isso é uma possibilidade. Eu acho isso é uma possibilidade real. Mas a gente tem que trabalhar para isso. E eu diria no sentido de que... Ou seja, do ponto de vista da implementação institucional desse afeto, o que a gente tem a dizer? E mais, a gente tem um modelo de organização que não é um modelo solidário. é tudo menos isso. Ele é um modelo de... Solidariedade é solidariedade genérica. Solidariedade é uma solidariedade com gente que eu não conheço, não sei quem é, não tem a minha cara, não parece comigo, não tem a mesma história de sofrimento que eu tenho, não ocupa o mesmo lugar de fala. E isso é solidariedade. A gente te obriga a fazer um tipo de articulação que está longe de ser um tipo de articulação simples. Mas é um tipo de articulação que eu diria corajosa. Corajosa porque ela consiste em dizer há uma universalidade por vir que nunca existiu. Ela nunca existiu, mas não significa que ela não possa existir. E ela é baseada na ideia de que, bem, quando o corpo social é afetado, todos aqueles que fazem parte do corpo social são afetados. Então, a solidariedade não é com o outro. Eu não preciso ter empatia com você para ter solidariedade. E até acho que é muito ruim pensar as coisas assim porque isso psicologiza o processo. Você nunca vai ter empatia por uma série de pessoas com quase uma série de razões. Você não se identifica nem um pouco. Mas a questão não é essa. A política não é psicologia. Você tem um tipo de relação com a possibilidade de emergência de um corpo social. E isso funda a solidariedade. É a consciência de que independente de quem você é, de o que você fez. Bem, se certas coisas acontecem em você, o corpo todo entra em colapso. Pronto. É o princípio antigo. Porque é um pouco assim, independente de quem foi meu irmão, se ele agiu bem ou se ele agiu mal, o que ele fez, se ele é inimigo do Estado ou não, mas se ele não pode ser enterrado, é toda a sociedade que perece. A gente está bem longe disso. Como cultura social. É estranho. Isso é fácil. Eu diria, a gente está bem longe, isso é o que é mais dramático, a gente está longe como modelo de mobilização. Isso eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer com a gente primeiro. E de que forma você acha isso? Eu acho que a verdade é que, isso eu insisto já faz um tempo, o problema maior do Brasil não é o Bolsonaro, nós somos nós. porque se a gente consegue de fato sair dessa situação de paralisia e incorporar a nossa força, não tem outro lado. A gente é a maioria. A gente é a maioria. Eles são minoria. Não tem outro lado. Só que a gente não está conseguindo fazer isso. Então, acho que há uma questão, e de uma certa forma, essa experiência da pandemia, ela pode colocar isso como urgência. Como urgência. eu vou até insistir. O que que ela mostra? Como você mesmo colocou muito bem. Tem uma saída. A saída é, de uma vez por todas, entender, tem um afeto central e esse é um afeto político decisivo. O resto vem depois. É um afeto de uma solidariedade absoluta e genérica com todos aqueles que podem estar vulneráveis. E você vê isso de alguma forma emergindo? em algum ponto? Você vê alguma brecha onde é possível operar? As emergências, elas acontecem sempre assim, na verdade. Elas são invisíveis. Você não vê o processo. Você vê depois quando ele apareceu. Você lembra de 2013? A gente estava lá e todo mundo... Quem ia falar em março de 2013, olha, o país está na perda de um caos. Depois, claro, a gente viu, explodiu, todo mundo olhou para trás e falou, é, não, mas tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Então, eu acho o fato da gente não ver não significa nada. Não significa nada. Significa sempre que a gente não está conseguindo ver, só isso. Mas o último papo que a gente teve foi em 2014. E muita gente está me falando que está reassistindo esse papo que você viu muita coisa que aconteceu um pouco mais tarde só. que a gente está vendo hoje de maneira muito explícita. Esse racha dentro da direita, uma radicalização, a incompatibilidade entre o liberalismo e a democracia. Eu sei que é um exercício especulativo, mas o que você está vendo para os próximos anos de maneira um pouco mais clara? se você está vendo se eu aberto uma consultoria política eu tinha tirado um trocado. Quer ver quem é seu cliente. É, tem isso. Eu acho assim, existe uma, a gente percebe uma série de processos que vão se consolidando. Esse processo de radicalização política é uma coisa que há 10 anos isso é evidente. Não é só o Brasil, o mundo entrou numa dinâmica de radicalização, de radicalização dos seus extremos. E dentro desse processo a extrema-direita saiu na frente. Ela compreendeu isso de maneira mais rápida. E ela se colocou como força anti-institucional, como força de ruptura, mesmo quando ela é governo. Eu vejo o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo contra o Estado. Ou seja, como se ele fosse a figura do Salvador acorrentado. Ele está lá tentando se bater, mas ele não consegue porque as forças do Estado estão te impedindo. Isso tem um modelo historicamente constituído. isso era o modelo do Mussolini no governo. Era esse. Exatamente. E mesmo o Hitler utilizou isso como o sistema do nazismo. Ou seja, eu estou tentando fazer as coisas, mas a Constituição não deixa, mas o Supremo Tribunal não deixa, mas aí no caso do Bolsonaro, a imprensa não deixa, todo mundo no meu partido não deixa. isso é uma maneira de você continuar a mobilização sem entregar nada. Você fala, não tem como entregar porque não está ninguém deixando, mas você continua esperando que eu vá fazer alguma coisa. Ele vai diferir isso a de infinito. A de infinito. Porque é claro, é evidente, ele não tem capacidade de fazer absolutamente nada a não ser radicalizar o processo de concentração de renda no país abala. Esse é o programa. Eles vão fazer o programa. Só que a Cássia tem toda essa ação. O que significa um programa como esse? É um programa que vai ter que gerir um país de extrema violência. E aí vem todas as figuras possíveis. Essa indiferença em relação às mortes do Covid é um prenúncio disso. É um prenúncio. Se você consegue acostumar o setor da população com a indiferença em relação a 30 mil mortes a 25 agora. Daqui a pouco as previsões é que chega a 100 mil, 150. Se você já prepara isso, aí depois, quando você precisa atirar em todo mundo, você já tem um setor que já está completamente imunizado em relação a qualquer tipo de afecção em relação a isso. Ele está tentando fazer isso. Ele está tentando fazer uma revolução cultural no país. Esse é o horizonte. Eu estou muito preocupado exatamente com isso que você disse. o fato de que a gente está se acostumando de maneira muito mansa com os números muito altos de mortes de pessoas. Isso é um tipo de calo que não pode acontecer. Exato. Mas é um país que se acostumou sem maiores dificuldades a uma polícia genocidária nas suas favelas. 60 mil homens por ano, né? Exatamente. Uma situação de guerra civil. Claro, desses 60 mil homens quanto era homens de ação da polícia. Da polícia e das suas milícias. Eu sei, o que a gente viu pelo menos de números desses últimos meses no Rio era 40% de assassinatos eram da polícia. Isso sabido, né? Isso sabido. Exatamente. Então, uma população que teve submetido a uma guerra civil não declarada. E a gente foi muito pouco solidário em relação a isso. É que tem o seu passado escravagista que ressoa até hoje. Porque é um passado que faz a sociedade acostumar que existem dois tipos de pessoas. Aqueles sujeitos que são pessoas e aqueles sujeitos que caem à condição de coisa. Aqueles que se morrerem você vai ter luto e choro e aqueles que se morrerem você vai ter número. Então, você já tem uma sociedade preparada para isso. Eles vão tentar fazer isso, com certeza. E é muito claro, eles têm uma visão muito clara de que a experiência da ditadura militar ela foi um prenúncio do que vem. Ela foi um prenúncio. Ela foi insuficiente, né? É. Eles olham para... Exatamente. Eles olham e falam a gente perdeu a batalha cultural, a gente perdeu a capacidade de constituir um pouco o núcleo hegemônico da sociedade brasileira porque a ditadura militar ela tem... Ela foi uma engenharia inteligente, política inteligente para ficar 20 anos não só 20 anos 20 anos ainda por cima preservar todo o seu aparato depois porque estúpidos eles não eram. Então... Mas isso significava estabelecer sistemas meio de contrapeso. quer dizer, você... Era uma ditadura na qual você podia comprar livros de Marx na banca. É muito diferente do que foi a ditadura chilena do que foi a ditadura argentina do que foi essa ditadura. Mas eles acham que isso na verdade era a fraqueza da ditadura. E agora eles vão tentar fazer diferente. É, o ídolo deles é tipo o Ustra, né? Ele não é exatamente o Geisel, né? Não é exatamente o Geisel. É mais o Porão e a superfície, né? É, exatamente. Exatamente. É isso aí. Eles são o porão da ditadura. Você falou bem. O porão está... Mas aí você colocou algo assim, você colocou... Você falou que eles não têm muita racionalidade e que a ditadura militar meio que teve no Brasil. Eles fizeram um arranjo um pouco mais inteligente para se manter no poder e manter a estrutura uma vez ela acabada. Mas ao mesmo tempo você coloca eles com um plano, com uma certa... é intencionalidade. Isso é uma coisa que na minha... Eu nunca resolvo, assim, quando eu penso nos caras. O quanto é estratégia e o quanto é instinto. Mas não precisa ser... Essa dicotomia não precisa existir porque o instinto não é irracional nesse sentido. O instinto é estratégia em ato. Mas é porque você disse algo muito importante no E-Comerço, que se eles fossem racionais, eles teriam aproveitado isso para criar um estado de exceção com muita legitimidade. Muito médico ia falar isso está certo e eles iam salvar vidas. Ia ser algo que a gente ia ter que falar. Eles resolveram de uma outra forma. A gente não aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos. E é esse aspecto que me fascina. O fato do Bolsonaro o Bolsonaro e o Donald Trump serem essas figuras que estão colocando os seus súditos, digamos assim, na maior mortalidade do mundo. Aí significa a ideia da revolução conservadora. Isso que eu falei, isso é racional. Se você tem como horizonte da ação a preservação do Estado e a preservação do seu poder no interior do Estado. Ele teria feito isso. só que não é esse o horizonte. Por isso que é revolucionário. O horizonte deles é outro completamente diferente. É a demolição do Estado. É muito claramente. A demolição do Estado e o que significa tudo. A demolição, é um pouco essa realização colonial brasileira de quem olha para o Brasil e fala isso aqui não tem nada. Não teve nada, não teve nada, isso é uma terra arrasada. A gente pode passar um trator e não vai ter a menor diferença. Essa é um pouco a ideia. Não teve nada, não existe Estado, nunca existiu, ninguém nunca conseguiu fazer nada. Tudo isso foi simplesmente uma maneira de tirar de você o que é de direito. Então, quando ele começou o governo, ele falou não, mas eu não quero governar. Eu não vim aqui para preservar. Ele falou, claro, exatamente, para destruir. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E agora você fala mas isso existiu? Isso existiu. Isso existiu. Por isso que eu escrevi uma vez um texto dizendo, olha, tem um modelo nisso. Esse é um modelo suicidário que a gente viu no Estado nazista. Porque não era uma auto... Deleuze e Guattari estão muito certos quando eles entenderam isso. Olha, isso não era um estado de preservação totalitária do poder. Sei lá, o Stalin, esses outros tipos de totalitarismo clássico, é outra coisa. Você preserva o poder e vai tirando os seus inimigos. Não era isso. Era um outro tipo de dinâmica, uma dinâmica auto-sacrificial. Era um tipo de movimento que não podia parar. O Neumann descreve isso muito bem num livro chamado Berremuth. Ele fala, olha, esse governo não podia parar porque ele não é um governo. Porque ele era uma associação de quatro grupos completamente distintos entre si, que tinham interesses distintos. As Forças Armadas, prussianas ainda, o seu hierarquia prussiano, o Partido Nazista, a indústria monopolista e a burocracia do Estado. Eles degladiavam. Só tinha uma coisa que juntava, era a guerra. Porque todo mundo precisava do outro. Quando a guerra acabasse, acabava o Estado. Então, ela tem que ir até o final. Ela tem que ser perpétua. Ela tem que ser uma guerra perpétua. E é isso que eles vão tentar fazer. Só que, nesse processo da guerra perpétua, você desencadeia uma dinâmica, que, inclusive, é uma dinâmica que pode ser sacrificial em relação a você. A Hannah Arendt tinha colocações muito impressionantes onde ele falava, o que era mais impressionante do nazismo é que, até quando o poder se voltava contra os apoiadores, os apoiadores apoiavam. Isso é bem Brasil, né? É. Então, acho que não tem nada de irracional nesse processo. Tem de macabro. Outra coisa. A gente busca uma racionalidade muito baseada no que a gente entende por futuro, né? Mas, quando é para cancelar ele, aí faz mais sentido mesmo, né? Safatra, como você está compreendo o que está acontecendo fora daqui em relação à pandemia e ao estado da economia? Porque também há uma outra esperança, às vezes, muito sem elastro, mas há essa esperança de que o sistema econômico vai estar numa ruína tão forte de que haveria uma esperança de uma radicalização de um pensamento de esquerda nas potências mundiais, na Europa, nos estados. É uma possibilidade entre outras, né? É uma possibilidade, mas ela não está dada. Ela não está dada. E, mais uma vez, ainda falta muito para que isso seja dado. A começar, falta o processo, né? Falta o processo e falta a assunção explícita disso. Então, tudo bem. Então, a gente é de esquerda, então significa o quê? Vê a gente que a gente quer ser o gestor mais racional do capitalismo? Ou a gente acha que não, não tem jeito? A gente quer um outro modelo econômico, que é qual? Então, a gente vai brigar por isso mesmo ou não? Então, tem toda uma questão. Não é clara. Por outro lado, eu diria, o neoliberalismo, ele lembrou de uma coisa. Quando ele teve duas implementações, teve três implementações, né? Tem, nos anos 70, é o modelo anglo-saxão, o Reagan-Tachter, e o modelo chileno. Isso é a mesma coisa, só que em tempos diferidos. O modelo chileno é verdade do que é esse modelo. Esse modelo vai se apresentar 30 anos depois. Aqui as coisas vão acontecer mais rápido. Isso é isso. Mas, existia um outro modelo, que era o modelo alemão, que já tinha sido aplicado desde o Adenauer. o ordo-liberalismo, do Huston, Heller, todo esse pessoal, que vai fazer, vai criar a economia social de mercado, era um neoliberalismo no qual a função do Estado não era tão descartada quanto na sua versão anglo-saxã. E esse neoliberalismo, ele fica, ele fica, ele permanece. No campo europeu, a Alemanha, ela foi a quem melhor se deu dentro dessa questão da pandemia. Então, inclusive, tem essa possibilidade, você pode ter uma possibilidade, uma mutação, no sentido, pelo menos em alguns, em alguns horizontes, no neoliberalismo, no qual esse modelo alemão aparece à frente. Mas não aqui. Aqui, aqui é um outro modelo, vai ser aplicado de outra forma completamente diferente. É o modelo chileno. Mas isso é tudo uma especulação. O que me preocupa é essa enorme massa de desempregados que é meio inédita em termos de volume, de pessoas numa situação estranha. Então, é difícil especular também se o liberalismo vai dar alguma volta em si mesmo sem um tipo de normalização de morte. Eu também acho que mais vale a ideia hegeliana de que a verdadeira análise é como a coruja de Minerva. Ela só levanta voo depois do fim do dia. Então, acho que tem muita variável ainda. e tem muita singularidade do processo. Então, qualquer tipo de projeção, eu acho que é... É. E tem outro processo nisso que me fascina muito, que é o fato da gente estar... a gente estar em casa assistindo isso tudo, como é humanidade. A gente está vendo tudo por uma tela e se expressando individualmente. Acho que tem um fenômeno de um novo indivíduo que está emergindo com essa situação que é o perfil e não exatamente a pessoa que vai entrar no centro dessa discussão na medida que vai ter eleição americana nesse ano ou se é que vai ter. E a gente está começando uma conversa coletiva muito inédita também, muito estranha nessa situação. Impedindo estar junto como corpo físico. É, isso também. Bora... Mais uma vez, para mim também é difícil pensar, sei lá, muita gente falou isso, as formas de subjetividade que vão aparecer, as formas de sociabilidade que vão aparecer depois dessa experiência. Eu juro para você, Bruno, que eu acho tudo muito temerário, porque a gente não sabe muito bem. isso pode acontecer que é o contrário, daqui a três, quatro meses as pessoas, elas sintam uma necessidade imensa de conseguir algum tipo de contato físico e... O que já está acontecendo, né? É, vai produzindo outras formas também, quando tiver uma abertura da pandemia, isso pode gerar alguma outra coisa, é difícil saber. É difícil mesmo. A gente está andando no escuro, né? É, é, é. Sofato, você tem alguma coisa que está te intrigando mais hoje em dia? Alguma coisa que, eu não te perguntei, mas você acha que está te inquietando mais nesse processo todo que a gente está passando? Tão cheio de incertezas e variáveis? Não, não. Realmente não, assim. Não que eu... Não vou falar, não, mas nada para mim me surpreende. Não, não. É o contrário. Tudo é uma surpresa, né? Quer dizer, imagina, quem ia dizer... Você imaginou em algum momento que você ia ver no seu país gente na rua com o caixão zombando da morte dos outros? E eu moro na frente deles, cara. Do lado da... Eu vejo eles todo fim de semana. Eu já sei pelo nome dos caras. É ótimo. Pega o nome que a gente vai precisar. Eu tenho todos eles. Anotei todos os prints. Eu sigo esse pessoal no Instagram. Então, você tem uma série de coisas muito surpreendentes, né? Por um lado. E por outro também... Esse é um lado, mas tem também um outro que eu também acho bastante significativo que é que a consciência cada vez mais explosiva de setores muito importantes da sociedade de que a gente chegou num ponto de não retorno. Não tem mais como retornar. Não tem mais como retornar o que... Não é no sentido ah, vamos retornar ao período pós-pandemia, não. Isso é anterior à pandemia, né? Que é um pouco como se vende. Não, você não consegue... Essa ideia de que não dá para retornar já é uma coisa que existe há 10 anos. Tem alguma coisa que está cada vez mais clara. Isso simplesmente acelerou. Então, a gente tem uma ordem pós-segunda guerra mundial no mundo com seus modelos de o que significa democracia liberal que apareceu aí. Ela entrou em colapso completamente. Só que ela entrou de várias maneiras com várias intensidades. E aqui, por nossa infelicidade, aqui é o laboratório mundial. Eu diria, de fato, o Brasil tem uma posição muito singular nesse momento. É um tipo de laboratório mundial de um tipo de experiência de hiperautoritarismo e que nos coloca diante de um desafio do desafio da nossa geração. Eu tenho que entender isso de uma vez por todas. Esse é o desafio da nossa geração. É barrar esse processo. A gente só barra esse processo não é só com a força da resistência. A gente barra esse processo com a força com a força da imaginação. A capacidade que você tem de levar as pessoas a imaginar um outro horizonte possível. E isso dá força às pessoas para que elas possam, então, lutar, porque vai ser uma luta reenida. Porque, no fundo, essa é uma luta de cinco gerações. A gente tem que entender de uma vez por todas. A história é um processo no qual a gente encarna a gente encarna dinâmicas que vêm de gerações muito anteriores. Quando o outro pessoal falar sobre 1964, o Bolsonaro falar sobre 1964, todo mundo achava uma brincadeira, achava que era louco. E não era. Ele está, porque, de fato, algo desse país parou lá. A gente não quis enxergar. Algo ficou lá. E volta agora. Então, as atrizes, os atores desse processo voltam todos. A gente tem que estar aberto a isso. Então, é isso que vai acontecer. Você tem uma espécie de processo de contração histórica no qual há uma luta decisiva desse país que vai se dar agora. essa fala preocupante, né? É. Que situação. Mas isso também diz uma coisa muito interessante sobre nós mesmos. De onde a gente conseguiu tirar tanta capacidade de auto-engano? A ponto de não querer ver que a gente estava no limiar. Cinco anos atrás, antes de tudo acontecer, em 2014, eu lembro de fazer discussões na universidade, na imprensa, e eu ouvi coisas do tipo, não, mas você está falando que é um delírio. O país é a democracia mais consolidada dos BRICS. Eu ouvi isso várias vezes. A democracia mais consolidada dos BRICS. Até hoje a gente pensa isso, né? As instituições estão funcionando, estão reagindo ao Bolsonaro. É um país que não conseguiu botar um torturador na cadeia. Como é que podia funcionar? Muito pelo contrário, né? Recebido no palácio. É, Safatle. Bom, te agradeço muito pelo seu tempo. Imagina, é um prazer. se tiver mais alguma coisa que você queira colocar, estão sempre os abertos aqui, para te escutar. Você sente muito arrequisitado pelas pessoas que me assistem aqui. É, eu diria que a gente vai piorar. Mas isso vai passar. É, que é um pouco como o psicanalista fala. Olha, você está achando que isso aqui vai passar na semana que vem? Desculpa, isso vai piorar. Como o Dunger fala, né? Isso vai ser longo e doloroso, né? Isso aí, tem razão. Vai ser longo, vai ser doloroso, porque é importante que as pessoas se preparem para isso. Tem uma guerra em curso. A gente tem que se preparar para isso de verdade. Tem que entender que isso aí vai nos exigir um outro tipo de ação que a gente não está acostumado a fazer. A esquerda brasileira é a esquerda mais legalista do mundo. É a última a acreditar na lei quando a lei já foi embora. Então, a gente vai ter que agir de outra forma daqui para frente. Isso obriga a um tipo de preparo, de espírito que vai ser necessário. vai ser importante. Mas, por outro lado, essa luta ia acontecer um dia. E você colocou uma coisa muito importante agora há pouco, que a gente precisa imaginar o que pode ser diferente. Isso é uma coisa que tem sido muito dita por gente pessimista e por gente otimista. Se a gente não conseguir imaginar um mundo diferente, a gente não cria ele. E eu queria saber de que forma que você acha que isso é possível e de que forma você faz isso. porque me parece que a gente está tão preso no léxico, na estética, nas nossas referências históricas, nossos heróis, nossos inimigos, que a gente não imagina esse futuro mesmo. As pessoas esquerdas, as pessoas que tentam olhar na frente, que tentam viver num mundo diferente, eu acho que esse futuro está muito imaginado como um apocalipse mesmo. A gente não imagina um futuro muito possível. É, eu diria o seguinte, a esquerda, inclusive a esquerda brasileira, ela tem muitas tradições e ela tem muitas tradições diferentes, ela tem muitas referências diferentes, então ela tem muitas estratégias de pensamento distintas. E nesse momento, acho que todas são necessárias, por um lado. Por outro, eu acho assim, é um país de uma... Eu não acho que a gente está muito preso ao passado, a gente esqueceu completamente o passado, acho que é um pouco isso. Esse é um país de uma longa história de luta, uma história escondida. Eu posso dar um exemplo, sei lá, eu estava organizando uma coletânea de textos do Marighella, e aí, acho que saiu pelo Ubu, então, eu lembro de começar a ler os textos, eu lembro de um susto, eu caí da cadeira, literalmente, eu falei, mas o que é isso? Ele está descrevendo o Brasil dos anos 60, como se eu estivesse falando sobre o Brasil atual. falando, olha, o Partido Comunista Brasileiro, era um partido de massa, com extrema capilaridade nacional, entrou num processo de associação com o setor esclarecido da burguesia nacional, a crença de fazer um tipo de processo progressivo, contínuo, seguro, veio o golpe, a gente nem reagiu, estava nem esperando. aí ele faz uma crítica que é devastadora, eu falo, mas peraí, percebe, tem um problema. Aí eu lendo aquilo, gente, mas isso eu devia ter lido na universidade, quando eu estava fazendo meu curso, isso faz parte da nossa história, são documentos importantes, para a gente poder pensar o tipo de erro que a gente estava fazendo. E aí eu me pensei, mas quanto deve ter disso na história brasileira? Quanto deve ter disso? Está perdido isso? e, no entanto, porque a gente ressoa esses processos, está lá com você, está com vários outros, está comigo, de uma maneira ou de outra. Então, acho que tem um pouco isso, lembrava, olha, esse é um país, essa briga que a gente está vendo, é uma briga que repete várias outras brigas, vários outros conflitos que são marca desse país. Então, isso é importante, reconstituir esse processo, por um lado, para que a imaginação tenha força, porque a imaginação individual nunca vai ter força para nada, a imaginação não é uma experiência individual, a imaginação é uma experiência coletiva, e essa coletividade, ela se dá horizontalmente, mas ela se dá em profundidade também. Ela se dá, com todas as pessoas que estão presentes num dado momento, mas ela também se dá com uma abertura temporal, de pessoas que estão em outros tempos, que você consegue fazer atualizar. Então, acho que tem essas dinâmicas também. e é importante entender, essas dinâmicas, elas podem vir de qualquer lugar, porque, quantas vezes você já deve ter ouvido coisas do tipo, você está fazendo uma peça de teatro, porque não sei quando eu estou fazendo uma peça de teatro, num momento como esse, blá, 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 blá. E o que eu acho engraçado, chega o fascismo brasileiro, a primeira coisa que os caras fazem, eles fecham o teatro. A primeira coisa. É, a primeira coisa. É, a primeira coisa. A primeira coisa. Então, eu ficava pensando, pô, então, então, quer dizer que o teatro realmente era importante, porque se os caras estão fechando, eles sabem exatamente a importância de teatro. É, eu passei 20 anos, praticamente, na Universidade de São Paulo, ouvindo, não, o que a gente faz é completamente irrelevante. A primeira coisa que os caras fazem é que cortam o dinheiro da Universidade. Então, não pode ser irrelevante. Então, tem uma relevância importante. quer dizer, é um campo possível de onde as coisas saem. As práticas, elas vêm, a experiência, a experiência da prática teórica também tem sua função. A capacidade de você permitir que tudo isso venha, fortalece o processo. Safatle, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. E até a próxima. E fica bem. Até a próxima. Tá bom. Você também. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.